Música O que você acha que são essas embalagens? Música Elas fazem parte do projeto Ovos Voadores, que já está na 14ª edição. Neste ano, o tema escolhido foi Animais Mutantes. O desafio consiste em arremessar um aparato ou embalagem contendo três ovos do quarto andar, com o objetivo de que nenhum ovo sofra qualquer tipo de dano ao tocar o solo, testando os conhecimentos da disciplina de soluções de problemas do curso de desenho industrial. Então, professor, de onde surgiu a ideia de fazer os ovos voadores? Bem, surgiu um novo currículo que teve há mais de dez anos atrás. Quando me deram, me convidaram para administrar essa disciplina de solução de problemas, eu tive que construir uma série de atividades para chegar aonde eu acho que os alunos deveriam nessa disciplina. Aí eu montei, a primeira coisa que eu pensei foi nos brinquedos tradicionais, antigos, aí eu fiz o projeto dos carrinhos de lomba, de pandorgas, mas também eu quis tornar mais rico e me lembrei que o ovo é um exemplo de embalagem perfeita, entre aspas, né? E hoje é uma das atividades que os alunos não deixam retirar do programa da disciplina. Um dos maiores desafios dos grupos é a criação do projeto. Os alunos precisam utilizar somente materiais orgânicos para promover pensamentos sustentáveis. Antes o gás de gessada, na parte de fora, dentro tem argila para fazer peso, tem fibra natural, serragem, marshmallow, os ovos e papel paraná para fechar a tampinha aqui. E depois a gente fechou aqui com linha. E essa parte aqui é feita em soft. Qual a expectativa? Acho que os ovos vão quebrar, vão ficar todos inteirinhos? Ah, não sei. A expectativa é que eu estou com pena de dar tchau para eles, sabe? Ficou tão bonito. Os ovos voadores compõem uma das atividades de avaliação do semestre. Critérios como eficiência, estética, capacidade de trabalho em grupo e criatividade garantem o bom desempenho dos alunos. Olha, todo o empenho, todo o entusiasmo deles seria a avaliação mais perfeita que eu poderia fazer, seria pelo entusiasmo, pelo envolvimento, né? Isso é levado em conta, mas claro também eu tenho que ver se houve uma eficiência, se os ovos não quebraram, ou quebraram menos, ou alguns trincam, né? Então tem um conjunto de fatores que eles recebem já no início da atividade, quais são os critérios que vão ser utilizados para avaliação. E mesmo que não haja vencedores, o exercício serve para promover uma primeira experiência na área de design aos alunos que chegam na universidade. E aí E aí E aí E aí Tchau.